O Toboco não vai entrar nessa sala aqui não, guys? O óbvio pra nós não é óbvio pra ele, tá ligado? Ele tem que entrar na sala pra poder assistir o game. Mas o óbvio pra mim não é óbvio pra ele. Tem que chamar. Óbvio pra mim! Que timing bom, mano. Que timing perfeito, velho. Que isso? Mas eu não sei se isso valeu muito a pena ir pra Rave dos Magres não, mano. Nossa, alguém viu o flash do Marlon? Nossa, mas não foi show? Flash aí! Ai. Eu tô tentando entender o contexto desse flash. Flash, tá? Flash vários, muito importante esse flash aí. Ai, eu não tenho ulti. Eu não tenho ulti. Eu acho que não tinha ulti. Ai, que venho! Vai, vai, vai. Opa, engage agora. O time é destruído, mas já foi utilizado. O Sleaze vai se reposicionando. Tem o Bulanx ali na cobertura, mas o Bulanx pode até ficar meio vendido no lance. O Minerva dá o re-engage e pode ser neutralizado. Passa agora! Caralho, eu tô boco no... Não, esse é... Eu tô boco no... Eu tô boco no... Caralho, é old demais esse. Que cara quente narrando. Caralho, o cara é muito gold. O Sleaze pegou uma flecha que pegou do Absolute, cara. Cara, alguém tenta prestar atenção. Que isso? O Sleaze no Jamago travou tudo! Voltou? Olha o quanto knock-up, mano. Não dá pra se mexer, velho. Minerva vai morrer. 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 Aqui vai sorrir o gato que ele quer, mano. Minerva vai morrer. O Sinha não para de bater. O Sinha não para de bater. Trá, trá, trá. Trá, trá. MVVP foi o Sinha demais, tá? Sinha com aquelas flechas. Sleaze 06. Hahaha. É, não, o inverso tem que ser o Sleaze de longe, né? Tá bom. Estou dando base até o bot. MEU DEUS, CABRITO! NÃO! Eles estão fazendo a gente no bot. Põe uma base, sim, sim. Batalha! Estou tentando. Boa, Bairro. Isso se acertar o ult, né? Porque a Morgana pode dar o escudo. Agora é disputa de dragão. O Mylon vai virar meganar. O teammate também agora do Robo foi interessante. Acabou trancando o Baiano. Enquanto isso, a luta estoura. O S3 sobreviver. Acaba sendo eliminado pelo Olaf. Enquanto isso, o gato com pouco HP. Vai caindo agora os jogadores da game dos Baggins. São três eliminações pra Ilha das Lendas. Double kill nas mãos do Brucer. O Brucer joga bem também de Itali. É impressionante. Acaba quase sendo eliminado. Triple kill do Brucer. E isso é inacreditável! Coisa gelada. Me dá cover? Só cover. Só cover. Só cover. Ah, cover? Eu achei que fosse o cover. Então... Essa hora eu achei, velho. Tá bom. Fisca é bobo. Fisca é bobo. Fisca é ruim. Fisca é ruim. Fisca é ruim. Pode pegar. Pode pegar. Ai, eu troquei o randuinz pelo... Dignest do Olaf. Termino o Olaf. Termino o Olaf. Olha o Rakan. Prendi. Não consigo. Prendi a galera. Só sai. Só sai que tá ruim, tá? Tem o R. Tem o R. Tem o R. Não, sai pra vira. Sai pra vira. Sai pra vira. Sai pra vira. Fingi que é ruim. Genial. Então você tá jogando normal, né? Fingi que é ruim. Fingi que é ruim. Escolhei meu champion. Calma aí. Escolhei meu champion. Calma aí. obra kali porquio. Vivaldo. Será que é o com essa runa aqui, vemos? Chagam de Scale, fodas. Fingiu demais, fingiu demais, fingiu demais. Morre tem Zônias. Ó o More, cara, cara. Tá com ele, tá com ele, tá com ele? Alô, alô. Só clima, só clima. Tá desse, tá desse. Eu também, tu tá? Pô, 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 pô. Ajuda ele, ajuda, 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 ajuda. Ajuda, 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 ajuda. Tá de boa, tá de boa. Mais um mês lindo, sou-se fã. Obrigado pelos três meses. Bora, bora. Bora, bora, pera, pera, pera. Bora, bora. Mata ele, porra. Mata, gordinho. Dá, gg, dá, gg, dá, gg. Pô, o cara é bom demais, pô. Não é possível. Como é que tu não matou esse cara aí, já? Eu sou ruim, né, velho? Que mentindo, mano? Caraca, pior que o DJ tá querendo luta. Ó. Ai, Jamago, não tem nenhuma ult, mano. Caralho, que dano do DJ. Olha lá, tá dando um dano que... Olha como é que sai o vivo o Minerva ali com uma temporada dessa. Eu acho que... Calma, calma. Calma, calma. Vou ter ult, vou ter ult. Vou ter mana, vou ter mana. Uuuuuh. Todo mundo ficou quietinho, velho. Tem um W nele, tem um W nele. Presta atenção, tá? Não, não, não vai, não vai. Eu vou matar o Silas. Cair tá pra cima, cair tá pra cima. Legal... Vamo tá aqui, velho. Vamo cá, vai, vem, vem, vai. Olha só, olha só, galera. Oh, eu fui. Mano, oh, eles foram loucas... Olha esse time, mas por isso que o Ilha dos Bagres ganhou, velho. Puta que pariu, velho. Olha esse time, puta, tá parecendo feira. Finalmente o Bahia não tomei, mas o time não chegou porque não dá mais. Enquanto o circularizador é bom, tá pegando fogo em todo mundo. Vai acabar sendo neutralizado o Silas. Tenta agora seguir a possibilidade da equipe, o Bola chega com a questão delimirada. O Dabalquio nas mãos do Absolute, Absolute vai tentar o Penta. É triple, é triple. Será que o Penta vem? É quadra, é quadra. Olha o Penta. Meu Deus do céu, deixa o Penta pra ele, deixa o Penta pra ele, deixa o Penta pra ele. Vamos dar uma olhada, Absolute, Penta. Que o Absolute. Fica sem voz. É isso aí. Vai tomar no cu, a Tecna. É, Gê, 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 Gê. Tô tancando, tô tancando, me ajuda o gato, me ajuda o gato. A gente mata, a gente mata. Mota, mata, mata. Não morre. A gente mata, a gente mata. Olha essa porra, olha essa porra, é nosso. Game, porra! Bora, bora, bora. Tô com o W, Gê, Gê. Eu toco, eu toco essa merda, tem o W. Vamos nessa porra! Vamos, porra! Mais um W aqui, mais um W aqui, mais um W aqui. Cabe troleiro, cara! 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 Ele ficou com medo do Simon do Malin, mano. Aí, bandido no Malphite! Wtf, tá conhecendo esse draft, mano! Nossa, as duas equipes tão maluquinhas, velho! Esse aqui é o famoso Overthink! Não, mas se eu pegar Simon, ele pode pegar o Malphite! Ah, mas se eu pegar o Malphite, ele pode pegar! Então, Bonitimo! Nada a ver, cara! Um Overthink nível máximo, tá ligado? Tá ligado? Esse draft aqui foi muito gap, velho! Eu vou... Só tá de boa, tá ligado? Acho que é o jeito dele mesmo, ele é meio... É, é que ele tá quieto aqui assim, tá todo mundo falando. A galera fala... Eu vou, tô dando B e depois eu vou puxar, eu quero fazer top, hein! Aí, cala a boca de novo, eu tô dando o que é isso? Caralho, mano! Tá bom! Vou pegar essa EV pra mim, vou dar a EVB. Eu posso pegar essa EV, vou pegar. Pega, eu pego. Tá sozinho, mano! O V1, o V1, o V1. Já me, é que só saiu, só saiu. Um V1. A gente pode estar na agenda aqui, Galano. Tá, tá aqui. O PIG vai tankar nossa super! Boa, 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 boa! A D1 chance? Torre, torre, tower, 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 tower. O Azai, o Azai, o Azai, o Azai! O Zé gastou ulti, não, tá bom! Sim, 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 sim. O Zé gastou ulti, não, tá bom! Sim, 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 sim! O Zé gastou ulti, não, tá bom! Sim! Que porra! O Zé gastou ulti, não, tá bom! Eu tô no GA e tem flash, tem o GA e tem o flash. Ih, caralho, não é melhor nem fazer nada. Mano, eu tô quase morrendo também. Velho, eu não tinha visto onde vocês estavam. My bad guy. Eu sei que tem ER aí agora. Acertei todo mundo, acertei todo mundo, acertei todo mundo. Acertei todo mundo, é. Fiora, mata a Fiora. Mata a Fiora. Glow fight, Glow fight. UTIIM! Ai meu, Glow fight, caralho. Glow fight, caralho. Acabou a palaçada. Dois K, dois K, dois K. Mais um PIX. 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 Olha esses caras aí. Mais um PIX agora. Filho do gato. Caralho, pô. E o pai do gato. Acabou a palaçada. Aqui é o pai do gato. Aqui é o pai do gato. Aqui é o pai do gato. Ô, Bruce. E eu vou falar a realidade aqui, rapaziada. Naquele terceiro jogo era pra gente ter acabado. Mas a gente falou aqui, mano, vai ficar sem conteúdo, a gente tá divulgando há um mês. Vamos deixar o Absolute fazer um penta de caridade. E depois a gente amassa esses caras. Foi muito escaralhado o Minerva durante esse mês. E ele só calado. Só engolindo o porra calado. Engolindo o porra calado. E chegou agora. Toma, tá ligado? Toma agora na cabeça do gato. Ô, Absolute já tá com o papinho de parcelar aqui. Parcelar não. É o PIX. Não, não. PIX. PIX. Eu tô vendo aqui. Cês tão ligado que eu dei top damage nos 4 jogos. Tá 1 a 1 contra esse bugger. Esse game não valeu nada. O próximo vai valer a porra toda. É isso, é isso. Tá 1 a 1 essa porra, hein, viado? O próximo é 4k, foda-se. Mas a gente tem que pagar antes, né? Não, não. Não, deixa pra pagar no próximo. Vamos acumular isso, mano. Tira o tempo, mano. Como é que eu vou pagar isso, mano? Cudeu o bolinho. É o próximo? Vamos sumir, viado. Vamos sumir essa porra. Mano, olha o que esses caras fazem, mano. A vida financeira do bolecha não é tão legal. Tadinho do bolecha, véi. E os caras botam ele, mano, no fogo, viado. Mano, tadinho, mano. Bulecha, pelo amor de Deus, bolecha. Não fica endividado por essas bostas aí, não, cara. Pelo amor de Deus, bolecha. Bolinhos, eu tô devendo 3.5k, viado. Eu vou... Caralho, tadinho do bolecha, véi. Tipo assim, eu vou deletar o canal. Não, não tem grana. Nós esqueçamos que os caras é ricos. Pô, a gente quer montar misericórdia, viado. Da gente. Caralho. Fudeu. Eles acham que ter dinheiro do Banco Imobiliário? Será? Posso pagar em paeiro. Tem história. VTM aí é o vinho. Ai, caralho. Voltei pro time, porra. Complicado, hein? Olha lá, Bibi Johnson. Olha lá, Bibi Johnson. Estrelas contra lendas. É uma semana. A gente vai precisar de uma semana pra bater neles, cara. Mas quem que vai tirar tempo pra treinar uma semana, porra? Um mês, um mês. Um mês, um mês. Esse é o caralho. Eu boto esses caras tudo no bolso. Esse é o caralho. Eu vou de Weaver, eu vou de aço todo jogo nessa porra. Eu caí contra Yumi Script. Eu tenho certeza absoluta que eu vou perder o jogo. Mas não tem problema. Vai tá de Nautilus. Qualquer coisa eu largo a The Curve. É que, ó, viado, a primeira parcela já tá feita. Eu não quero ninguém mexer no saco. Qual é, velho?